Olá galera, eu estou aqui para mais um vídeo aqui do canal dessa vez estamos aqui vendo só o Roblox mais uma vez e nesse pessoal a gente vai tá fazendo algo diferente, a gente tá aqui no jogo do parque, tem parque taikon pessoal e pessoal eu tô ensinando vocês como é que vocês estão aqui fazendo farm está eficaz, então é uma forma de dinheiro muito boa quando dá para saber tem essa farm que eu acabei de construir que é esse, isso aqui é bem barato essa farm, e o que vai tá acontecendo aqui pessoal, tá vendo isso aqui, isso aqui é uma montanha russa, só que essa montanha russa é muito pequena, então o que vai tá acontecendo aqui pessoal, eles estão nessa montanha russa, eles estão pagando muito por essa montanha russa, porque ela é um item para pra dizer, montanha russa é um item muito caro que a gente tá fazendo, vocês precisam fazer várias coisas, só que o que a gente tá fazendo aqui pessoal, a gente tá enganando quem está no nosso parque, acharem que isso aqui é uma montanha russa longa, porque tem isso daqui, e isso vai automaticamente vai fazer eles dizem, ah isso aqui tá muito barato, acho que tá aqui, eu já amantei um pouquinho o preço, mas ó, isso aqui ó, ah eles já estão dizendo que tá um pouquinho mais, tá, tá muito legal né, mas eles estão pagando 31 só pra entrar nesse daqui, algumas pessoas estão saindo, eu vou tirar um pouquinho o preço disso aqui, vamos desistir um pouquinho, mas pra gente tá aumentando o preço disso pessoal, a gente vai ter que fazer um truque, de a gente colocar um montão de planta aqui próximo desse daqui, pra eles estarem pagando mais, porque eles vão ficar mais felizes, então vamos começar aqui a construir nossa primeira farm, nossa segunda farm aqui pessoal, pra gente tá acostumando a farm, vocês precisam encontrar uma distância boa, como eu fiz o teste, acho que essa distância aqui é boa, e o que a gente vai tá fazendo? Eu vou clicar aqui em roller coasters, e a gente vai tá selecionando um que a gente queira usar pessoal, então pessoal, vocês podem ver que eu tenho esse aqui, esse steel coaster, esse steel coaster, esse steel coaster pessoal, ele, dá pra aparecer aqui, você não vai conseguir ganhar ele, pra você tá desativando isso aqui, é só vocês verem aqui, nessa gear aqui, descerem aqui, e vai estar aqui, um local, ó, aqui ó, show legacy content, em build menu, daí vocês vão poder colocar esse negócio aqui, mas tudo bem, vamos colocar agora um segundo, um outro negócio aqui, então vamos colocar esse daqui, esse aqui do rato, pra gente tá colocando, agora é só a gente tá vindo aqui, ó, você só clicar ali novamente, vai aparecer aqui, ó, custom design, você vai clicar aqui em cima, e a gente vai tá começando a construir, então a gente tá começando, pessoal, a gente vai vir aqui, a gente vai encontrar um local bom, né, então eu vou colocar aqui naquele mesmo local, pronto, a gente vai colocar aqui, a gente coloca aqui, a gente vai começar assim, pessoal, você não tem que colocar aqui três negócios aqui, com uns aqui pra frente, com essa bandeira, e daí aqui a gente vai começar a subir, então pra gente começar a subir, a gente vai clicar aqui, e você clicar nesse negócio aqui, fazendo isso, e vocês vão tá fazendo isso aqui, novamente, e daí, e daí, eu preciso clicar aqui, e daí aqui em cima, é, acho que, eu não sei o que tá acontecendo aqui, pessoal, mas normalmente era pro negócio funcionar, né, então, é, o que eu preciso fazer agora, pessoal, pra isso aqui não bugar, a gente precisa do que? precisa vir aqui, e você precisa clicar em adivência editor, e agora, precisa vir aqui, isso, ai, boa noite, esse negócio aqui é um pouquinho bugado, pessoal, vocês vão entender, é bem bugado, principalmente quando eu tô fazendo aqui no celular, mas vale muito a pena, eu acho que assim já tá bom, eu espero que isso aqui funcione, pronto, ó, então, eu vou vir aqui, e pra gente tá fazendo agora uma entrada, pessoal, vocês percebem que não tem nenhuma entrada, como é que eu vou colocar uma entrada agora, se vocês irem aqui, clicarem aqui em cima, vai aparecer aqui, ó, não tem nenhuma entrada, nenhuma saída, você clica em build, em entrada, pronto, a gente tá colocando aqui, desse lado, e agora uma saída aqui, desse lado, pronto, pessoal, então, o que a gente tá fazendo agora, a gente vai vir aqui, e vamos começar a construir aqui, entrada e a saída, a gente tá construindo aqui a entrada, vocês já sabem se elas terem aqui, clicar aqui no negócio de colocar a entrada, e clicar em que que é parts, a gente vai colocar aqui, uma fila pequena, o que vocês consigam usar, então, a gente vai vir aqui, e vamos colocar, paths, e a gente vai tá colocando isso aqui, pronto, a gente já fez isso aqui, agora pra gente tá abrindo, eu acho que vocês já sabem como é que abre, vocês clicaram aqui, e clicar em open, pronto, agora vocês podem tá aqui entrando, eu vou primeiro testar, do mesmo jeito que se eles, se eles morrerem nesse negócio aqui, pelo menos, eu vou ainda ganhar dinheiro, eu sou uma pessoa muito ruim, né pessoal, mas tudo bem, agora a gente quer ficar rico, não tão mais importante com essas pessoas não, depois eu vou construir um parque comum, não um parque doido como esse aqui, que na verdade é só um negócio, pra roubar dinheiro, mas tudo bem pessoal, não importa se as pessoas morrerem, vocês ainda vão tá conseguindo dinheiro, deixa eu ver se eu consegui aqui, estrelas, logo de início já conseguiu mais, mexer no anem, esse é muito bom, eu só não consegui mais estrelas, porque eu não acrescentei, as coisas que eles estão pedindo, então eles estão pedindo aqui muito, pra colocar esse negócio de comida, então a gente tá colocando aqui, a gente vai vir aqui, vamos colocar uma parte, apenas pra comida, vai ser isso aqui, a gente vai vir aqui, a gente vai clicar aqui, e a gente vai tá acrescentando, todo esse negócio aqui de comida, então o que a gente precisa, a gente precisa disso aqui, bebidas, e algo pra eles comerem, vamos colocar isso aqui, e depois a gente vai tá colocando pessoal, a gente vai vir aqui, e vamos estar colocando, esse aqui, vamos clicar em other stalls, e a gente tá colocando um negócio de dinossauro, e um banheiro, pronto pessoal, já terminamos o que eles tinham pedido, e outra coisa também, que eles estão fazendo, eles estão jogando muito lixo no chão, pra gente tá arrumando isso aqui pessoal, é só vocês virem, e colocarem algumas lixeiras nesse local, e agora pessoal, vou te ensinar a vocês, como é que vocês podem estar, aumentando o preço disso daqui, então, esse aqui, ele tá muito barato, eles dizem que isso aqui é barato, só que na verdade não é muito barato, eles só gostaram do brinquedo, na verdade, o brinquedo não, coisa não funcionada, deixa eu ver, as impressões desse brinquedo, pra gente tá impressando as impressões, a gente tem que clicar aqui no brinquedo, a gente tem que clicar no tots, pronto, eles tem aqui essas impressões, só que por enquanto, nenhum deles disseram que tá muito bom, e querem que o, aumente o preço, quando eles disserem isso, a gente vai poder aumentar o preço, mas eu estou ganhando muito dinheiro, muito dinheiro, isso é muito bom né pessoal, a gente quer ficar rico, nesse jogo, vamos colocar aqui agora pessoal, isso aqui, deixa eu ver, isso, de repente a gente tá aumentando o preço, agora é só a gente tá fazendo o que, pessoal, pra estar fazendo isso, de aumentar o preço, é só vocês verem aqui em disable collision, mas isso aqui pessoal, vocês vão pagar pra conseguir né, tudo bem, eu acho que vocês conseguem, tá pagando só por isso daqui né pessoal, depois que a gente tá fazendo isso aqui, você vai ter que ficar aqui clicando, numa árvore, vamos ver o que, é muito barato aqui, vamos colocar, isso daqui, e pra deixar eles mais felizes, você não tem que fazer o que, então tá vendo aqui, eu preciso colocar aqui, colocar isso aqui, esse fora, o negócio aqui, doido, e você não tem que colocar um aqui, e sem a colisão, você tem que ficar girando, girando, o que é isso, não, boa noite, come aí, normalmente ele deixa, isso é muito ruim, ele não tá deixando, mas você não tem que ficar colocando ó, ah não, ele só deixa você colocar um, deixa eu virar, consigo colocar, clica aqui, clica aqui, clica aqui, ele vai tá fazendo isso aqui pessoal, ele só vai ficar fazendo isso aqui, e eles vão pedir pra aumentar o preço, porque o negócio tá muito bonito, eles gostaram, do brinquedo, fazer aqui a mesma coisa que com árvores, esse aqui é muito bom da árvore, que eu consigo girar várias vezes, mas esse é muito bom pessoal, muito bom, muito bom, dinheiro gratuito, quem não gosta de dinheiro pessoal, quem que não gosta de dinheiro, ficar agora rico pessoal, enganando as pessoas, imagina isso na vida real pessoal, isso, pronto, acho que assim tá bom, deixa eu ver as impressões dele, tá cheio de lixo, mas tudo bem, vamos dar uma olhada nas impressões, tods, olha, eles já estão começando a dizer, que isso aqui tá muito barato, e com isso, vocês podem estar aumentando o preço, daí vocês aumentam o preço, até um preço muito, talvez um preço que vocês acham que seja bom, e se eles disserem que tá muito, tá muito caro, você não tá descendo, você tá fazendo esses testes, até encontrar o preço certo, e que todo mundo vai pagar, pagar, né, então, então vai ser esse aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá aqui pessoal, eu não estou usando aquele outro parque, mas eu vou estar começando a construir esse novo parque aqui, com essas farcas, mas tudo bem, então pessoal, esse aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e foi, tchau pessoal, tchau, 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 A CIDADE NO BRASIL